Para que o homem tivesse uma pequena ideia da dimensão do que seria o plano de salvação para a humanidade, Deus orientou o povo de Israel a construir um tabernáculo aqui na terra. Não foi algo que surgiu na cabeça dos israelitas, mas sim um projeto minuciosamente detalhado pelo próprio Deus. Ele habilitou e lapidou os talentos daqueles servos para que pudessem construir uma réplica do espaço que já existia no céu, pensado pela divindade como parte do plano de salvação para resgatar a humanidade da perdição. Cada espaço dessa estrutura de três compartimentos é simplesmente repleta de simbologias. Hoje vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas e como refletem exatamente o que Cristo tem feito desde que ressuscitou e voltou para o céu. Que a ilustração desse resgate seja a prova de amor hoje em nossos corações. Nesse segundo dia dos dez dias de oração, te convido a se preparar e orar pelas dez horas de jejum e oração que faremos amanhã, e para que esse momento promova reaviamente em nossa vida e na vida da igreja. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto